A noite em que te conheci Já te chamei de meu rei Em tua presença eu chorei Teu grande perdão me alcançou Vou viver só para ti Vou fazer o bem Vou pregar no seu amor Eu quero viver pra ti Mergulhar em teus atos, Senhor Fazer o mundo me ouvir Sendo pensão Eu canto pro mundo me ouvir Vou pregando até o vez da canção Falando somente de ti Sem ter medo É Paulo Martins A melhor versão do Brasil Quando a volta está próxima eu sei Isso vai acontecer Deus mandou eu te dizer É pura verdade, acredita em mim Deixe esse mundo de dor E com Cristo Venha ser feliz Eu quero viver pra ti Mergulhar em teus atos, Senhor Fazer o mundo me ouvir Sendo pensão Eu canto pro mundo me ouvir Eu canto pro mundo me ouvir Vou pregando até o vez da canção Falando somente de ti Sem ter medo Não deixe o tempo passar Deus está te dando um sinal Ouça a voz do Salvador Olha, eu fiz essa versão Pra que possas me ouvir E assim voltar pra Cristo Eu canto pro mundo me ouvir Vou pregando até o vez da canção Fazer o mundo me ouvir Sendo pensão